Bom, é claro que eu não comecei minha carreira... Que besteira, não. Ainda pagam para a gente fazer isso, né? Eu comecei minha carreira, é claro que não ao lado dessas estrelas todas, né? Que estão aqui nas paredes da Modern Sound. Eu comecei na Rá Nacional com 12 anos de idade. Eu era um garoto da contra-regra lá, ajudava a carregar as coisas. E a Rá Nacional tinha um grande programa chamado Quando os Maestros Se Encontram, onde um grande maestro fazia um grande arranjo para um grande cantor, cada semana. O cantor dessa semana era Jorge Goulart. Tinha uma voz mais forte da rádio. Adeus! Não dá nem para imitar. E aí o Radamés fez um arranjo espetacular para a entrada do Jorge Goulart, uma música chamada A Deusa da Minha Rua. Mas a Rá Nacional era naquela época, aliás, é até hoje, em frente ao cais, ali na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. E tinha atracado lá o maior cargueiro que já tinha vindo ao Brasil, de um cargueiro dinamarquês chamado Skoglen Puttenmerden Foddensen II. E aí o The Second estava lá, atracadaço. Aí o Radamés... E fez o sinal para o Jorge Goulart entrar. Quando o Jorge Goulart foi entrar, o The Second fez... Aí o Jorge Goulart ouviu aquele som e entrou no tom do navio. A deusa da minha rua... Tem os olhos onde há lua... E aí não deu o pé, ficou muito grave. Ele saiu do palco puto da vida e o garoto atrás dele não sabia o que fazer. Seu Jorge, seu Jorge, o que o senhor quer que eu faça? Ele falou, quero que o navio vá para a puta, que o pariu. Foi uma estreia engraçada. Bacana. Antônio Maria não trabalhava na Rá Nacional. Antônio Maria, lembra já que Antônio Maria trabalhava na Mairinque Veiga. Não recebia seis meses. Aí ele resolveu ir embora e pediu demissão. Chegou no diretor e falou, olha, eu não posso ficar, porque vocês não me pagam seis meses. Tenho família e tal. Mas quanto é que você ganha? Maria, o diretor, cheio de pôs e assim. Quanto é que você ganha? Falei, ganho não. Quanto é que vocês me devem? Não, sim, está bom. O que é que consta aí no seu salário? Falei, R$ 2.500. Você vai ficar, porque você é um patrimônio da rádio, entendeu? E nós vamos passar você para R$ 6.000. Ele falou, olha, eu não vou ficar, não. Como não vai ficar? Eu não vou ficar, porque o máximo que eu posso ficar sem receber é R$ 2.500, entendeu? Se eu ficar sem receber R$ 6.000, eu vou enlouquecer, pô. Aí não dá. Aí não quis mais saber disso lá. Não no Happy Hour, que eu comentei com você, mas nas madrugadas, muitos dos artistas que vocês aplaudiram a vida inteira se reuniam no Chico's Bar, na Lagoa Rodrigo de Freitas, acho que teve uma falta. Muita gente comeu, muita gente nesse Chico's Bar, não é verdade? Muita gente deu lá. Bom, isso não fui eu que falei, o senhor que está com a esposa aí. Mas uma noite, um carioca recebeu um paulista lá, os dois se encontraram, grande festa e tal, o paulista bebeu muito mais com o carioca, ficou completamente torto. Aí o carioca viu que não tinha jeito, foi levar o paulista para casa, botou no carro, falou, vai lá, onde é que você está hospedado? Onde é que eu estou hospedado? Não. Onde é que eu estou hospedado? Não. E o que... Falar a verdade, eu faço bêbado bem para caralho, não é? Eu sei. Eu estou hospedado, não quero ir para casa, não quero ir para o hotel nenhum, eu quero... Você me leva, eu quero ver umas putas aí. Fiquei, puta, você está completamente torto. Vamos ser para casa. Não, para casa, não quero o negócio das putas. Me leva para a Escoteca Help. Não, rapaz, Escoteca Help fechou, não tem mais puta lá, vai virar o museu das imagens do som. É? Puta? Não, puta não tem mais. Não, eu quis dizer, puta, que pariu, que diferença. Pois é, mas não tem nada disso. Onde é que você está hospedado? Falei, o hotel que... O hotel, a puta não tem, meu, o hotel, o hotel adorme. Pum, apagou. Aí o Carioca não sabia o que fazer com ele, onde é que esse cara está hospedado, não conseguiu acordar, levou-lhe para a casa dele, Carioca. Chegou lá, tirou ele do carro com dificuldade, difícil de abrir a porta, carregando um cara, tocou a campainha do Sobradinho, onde morava a mãe dele, Carioca, abriu a porta, mas a mãe estava pior que o Paulista. Nossa Senhora! A caperuca de lados, a dentadura de cima, sem ela, bêbada de gin, mãe com gin é foda, Deus me perdoe. É que é isso, mamãe. É, o meu filho também, já meia uma assim, que desastre. Puxa, que vergonha, mamãe. Ainda bem que meu amigo está dormindo aqui, nem pode ver a senhora nesse estado. Eu vou colocar ele no sofá, e amanhã, quando ele acordar, eu pergunto que hotel que ele está. Enquanto isso, o cara acordou, e deu de cara com aquela mãe dragão. Falei, pô, o que é isso? Mas que puta feia que você me arrumou, rapaz. O que é isso? Eu estou bêbado, mas não estou morto. Assim também não. O Carioca ficou chocado, chateado. Mãe é mãe, né? Ele falou, essa é a minha mãe. Sua mãe? Essa é a minha mãe. Sua própria mãe? Minha própria mãe. Mas vou comer em consideração, tá bom? A grande estrela, a grande estrela dos shows do Chico's Bar, sempre foi Neninha Andrade, que para mim é a maior cantora de boleros do Brasil. Quando a Nana está perto, eu falo que é a Nana, senão ela me manda a puta que o pariu. Vocês conhecem a Nana, né? Mas é a Neninha Andrade mesmo. E ela sabe que eu adoro boleros. Nós fazemos um show junto chamado, um brasileiro chamado Jobim, onde não cantamos boleros. Mas quando a gente pode, eu sempre dá uma canjinha junto e tal, e ela me honra, permitindo que eu cante com ela. E uma noite eu cheguei no Chico's Bar, e eu vinha de outros dois shows, estava todo bonitinho, de esmorco e tal, mas já também chutando o pau da barraca. E a Neninha Andrade entende muito de música, mas nada de porra, então. E ela estava cantando um bolero lindo, contigo aprendi, que é um boleraço. E quando ela me viu, eu falo, contigo, que bom, Miele, que você chegou, querido. Dá um microfone para o Miele, que ele adora um bolero, vai fazer um bolero comigo. E eu fui chegando perto, entendeu? Fui chegando perto do pau. Contigo aprendi, a conhecer, o mundo novo. Dá um microfone para o Miele, por favor. De ilusiones. Dá um microfone para ele, já pedi. contigo, isso. Aprendi a conduzir, eu chegando. O mundo novo, que bom, Miele, sobe aqui no pau. De ilusiones, cante comigo, Miele. Eu cantei. Aprendi. Obrigado. Palmas para o Miele. Sente-se, Miele, ótimo. E a S não é essa, não dá para pés. Na hora da palma, eu peço, pode deixar. Não vão deixar de bater também, se eu não pedir. A bolera antigamente, engraçado, a bolera antigamente, até o Lujo Gatica, que teve aquela impostação ainda, não é? Luna que se quebra, como latinia. A bolera era um negócio de peito. Com se la pueda, se la puerta. Era toda uma tragédia danada. E as letras eram o sucesso dos filmes mexicanos, que eram as estrelas dos boleros. Então, havia uma cantora mexicana para o Brasil e cantou esses sucessos todos. Hipócrita, sencigiamente hipócrita. O sucesso da nada era decotada, coxas de fora, plateia só masculina. Brava, brava. Outra, outra. Ela perdida, te diamam perdida. Brava. Mais uma. Por que ter su destino pecador? E foi levando essas tragédias todas. E, quando acabou o show, a plateia levantou enlouquecida. Bis, 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 bis. E ela, está vendo? O que querem que o senhor este? O que querem que o senhor este? O que querem não ir? E os caras aí, começou a plateia a se dividir. Hipócrita, perdida, peca... Aí, esse paulista estava lá de novo. O bêbado estava lá outra vez. Ele acordou, viu o quê? Uma mulher toda decotada, de coxa de fora, 400 homens de pé, gritando, hipócrita, perdida, pecador, ele emendou, filha da puta! Sua escrota, volta para o México, vai para a puta! Já foi um desastre! Essas coisas acontecem nos bares, não é? o tempo todo. Aqui, não, é um bar, sério. Mas, por exemplo, o bar do Copa, que reabriu recentemente, ao lado da piscina do Copa. Uma tarde, na piscina do Copa, estavam dois dos produtores mais sofisticados dos espetáculos, dos grandes shows cariocas. Carlos Machado, pelo Rio de Janeiro, Aberlado Figueiredo, por São Paulo. Aqueles grandes shows de mulheres, bailarinas, fumaça, sambistas, grandes cantores, espetáculos maravilhosos que hoje não existem mais no Brasil. Carlos Machado e Aberlado Figueiredo resolveram dar um upgrade nos textos dele, dar uma coisa mais intelectual, porque chamaram Paulo Pontes, intelectual seríssimo. A senhora conhece? É verdade, Paulo Pontes é parceiro do Chico Arca em Gota d'Água, ele escreveu Gota d'Água, casou-se com Bibi Ferreira, uma pessoa feita às coisas da maior qualidade do teatro brasileiro, mas muito humilde, assim. Aí ele chegou no Copa Gabana Paras, onde, inadvertidamente, Machado e Figueiredo marcaram com ele, ele chegou lá com aquela bermuda, sandália e meia, sabe como é? Fica esquisito. E o Machado e o Abelado de piteira, fular, aqueles que éramos na piscina e tal, e começaram esse papo. Meu filho, você sabe, temos que dar um certo nível aos nossos shows, queremos melhorar o texto, agora você tem que ter cuidado com a qualidade, porque os meus shows, dizia o Machado, desde Getúlio Vargas nunca houve uma estreia de um show meu que não estivesse presente o presidente da República na estreia. O Abelado falou, eu sei do que ele está falando, Paulo Pontes, porque eu já fiz três shows na Casa Branca, para o Regan, para o Nixon e para o Kennedy. E o Paulo Pontes foi diminuindo assim, ouvindo aquele papo, e olharam os dois para ele, uma piteira, o fular, aquela champanhe, com quem dizia, você tem a dizer o quê? E o Paulo Pontes falou, pois eu tive um tio lá na Paraíba que comeu o cu de Lampião. Era para acabar com essa banca, entendeu? Piscinas não têm tantas histórias quanto os bares. Eu frequentei muito menos piscinas do que bares. Mas lembro uma vez na Suíça, aquela piscina de água aquecida que era a sede da FIFA, estava lá o nosso querido doutor João Avelange, presidente da FIFA, quase eterno, e ele desceu do hotel, tirou o roupão na piscina aquecida e coberta, mergulhou e fez quatro tiros de 50 metros num tempo espetacular. Aí, quando ele foi saindo da piscina, tinha uma senhora chiquérrima tomando um mate gelado assim, com aquele cabelo azul, sabe? Bonito, elegante. E ela falou, mas, cavaleiro, desculpa, eu vi o seu tempo, aí marquei, cronometrei o seu tempo, o senhor fez um tempo espetacular. O senhor, que idade tem? Naquela época, ele falou, tem 81. Mas, que maravilha, como o senhor mantém essa forma? Ele falou, não, eu, minha senhora, eu nunca deixei de nadar, eu fui presidente do Comitê Olímpico Internacional, eu fui nadador do Brasil, fui nadador da equipe de polo aquático do Brasil, disputei Olimpíada pelo Brasil, e tal, e, por isso, ele foi manado todos os dias, eu falei, que maravilha, com licença, o senhor pode segurar meu roupão, ainda é o roupão para ele segurar, atirou, mergulhou na água, deixou o cronômetro com ele, fez os mesmos 200 metros e melhorou o tempo dele em 12 segundos, que é muito. Ele aí ficou alucinado, deu a mão para sair da piscina, eu falei, mas que coisa de louco, a senhora, poxa vida, a senhora também foi da equipe olímpica de natação do seu país? Ele falou, não, doutor João Avela, já fui puta em Veneza, de modo que eu estou por dentro. Eu fico pensando, de onde vêm as piadas? Essa piada, por exemplo, eu contei na televisão, o doutor Adolfo Locke me suspendeu. Porque ele era amigo, doutor Avela, você não pode contar a coisa dela, mas é a favor dele, doutor Adolfo. Não, pode. Adolfo Locke também era espetacular, uma vez eu liguei, eu era funcionário dele, eu liguei para ele com o problema que eu tive, e liguei para ele às 11 horas da noite que eu precisava mesmo. Eu falei, doutor Adolfo, quem está ligando nessa hora? Sou eu, doutor Adolfo. Eu quem? Miele, doutor Adolfo. Ah, sei. O que você quer, meu filho? É urgente, espero que seja urgente. É urgente, doutor Adolfo. Problema sério aqui, de família, eu preciso de 5 mil dólares. Até quando você precisa disso, meu filho? Até amanhã, doutor Adolfo. Até amanhã, Miele. desligou. Ele era maravilhoso, esperto. Eu falei dos meus 58 anos de carreira aqui no começo dessa gravação. O Roberto Carlos também está fazendo 50 anos. Hoje a imprensa deu até uma notinha, não sei se vocês repararam. Nunca aconteceu isso no Brasil com artista nenhum vivo. Todo o segundo caderno do Globo foi sobre Roberto Carlos. O rei merece. Vamos aplaudir, Roberto. Eu fico até emocionado com essa permanência dele no trono, porque durante 30 anos, eu e o querido Ronaldo Bosco, o inesquecível, talentoso Ronaldo Bosco, farei as palmas do Roberto, vamos bater palmas para o Ronaldo Bosco. Durante 30 anos, eu e o Ronaldo Bosco, produzimos os shows do rei. Agora eu fiz uma versão que o Roberto não quis fazer no show dele, para a festa de arromba. Eu vou gravar e vou cantar aqui para vocês agora. Ele não autorizou ainda. Eu estou louco para que ele proíba, que aí vira um puta sucesso ser proibido. Espera, é uma festinha de arromba para a gente aí. Os convidados, são outros. A festa é a mesma ideia. Vocês podem entrar. Se quiserem, eu adoraria. Ei, ei, que onda, que festa de arromba. Vem sempre depois de uma risada. Eu aviso, tá bom? Vai ser legal. Acho que é divertido. Vale a pena. Vejam só em que festa de arromba. No outro dia eu fui parar. Gol, derretente. Erasmo, Carlos, com seu novo carrão. E o rei? Roberto, tiro, sarro, guiando um caminhão, trazendo na boleia a fafaia, a vanderleia. Eu também tô nessa e não vou chegar sozinho. Tomo uma cerveja com o Zeca Pagodinho. Iê, ei, ei, ei. Ah, 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 que onda, que festa de arromba. E beleza. Vamos nessa. Paulinho da Viola Cantava na piscina Simone no terraço Alcione no salão Tim Maia, não vem mesmo. Eu quero meu ingresso, pô. Acabam de voltar os paralamas do sucesso E o Gilberto Gil, que legal Eu já tô a mil pintagal Até o Lulo Santos Faz parte da patota Saiu o Ed Wilson Mas entrou o Ed Mota Chega mais um craque Pra cantar com a nossa banda Chico para todos De Boaque e de Holanda Ei, ei, ei Ha, ha, que festa de arromba Eu errei, tá vendo? Fagner chegou que eu já vi Tá dançando com a Rita Lee E o Milton Nascimento, Milton? Legal, prazer em vê-lo Betânia traz Caetano E o caracol dos seus cabelos Marina diz que a festa Só acaba de manhã Emílio Santiago vai cantar Com o Djavan E o caracol dos seus cabelos Que onda, que festa de arromba Só repetir Que onda, que festa de arromba Mais uma Que onda, que festa de arromba Agora vem aquele E, ei, 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 ei Que festa de arromba E, ei, ei Que festa de arromba Mais uma E, ei, ei, que festa de arromba Só errei E, ei, ei Yeah